Um acidente de trânsito aconteceu próximo ao meio-dia desta sexta-feira, no cruzamento da rua Marechal Deodoro com a rua Rio Grande do Norte, próximo ao parque de exposições em Marechal Cândido Rondon. Envolveram-se na colisão um veículo Honda Fit e um Corsa Classic. Segundo informações de terceiros, o veículo Honda seguia pela rua Rio Grande do Norte e o Corsa pela rua Marechal Deodoro. No cruzamento houve a colisão. Com o impacto, o Honda acabou capotando na pista. Os condutores sofreram ferimentos leves, a equipe do corpo de bombeiros foi acionada, mas os mesmos dispensaram encaminhamento médico.